Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, sim! Bebê, sim! Sim, sim! Festa na privada! Tá pronto para fazer cocô? Sim, 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 sim! Tô pronto! Está pronto pra fazer cocô? Sim, sim! Para fazer cocô? Privada! Está pronto para fazer cocô? Sim, sim, sim! Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim! Sente-se na privada? Sente-se! Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim, sim! Está na privada Estão prontos para usar a privada? Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Estão prontos para usar a privada! Estão prontos para usar a privada Sim, sim Força, força Força, força, força Está pronto para usar a privada Sim, sim Festa na privada Estão prontos para se limpar Sim, sim Limpar, se limpar Estão prontos para se limpar Sim, sim Festa na privada É hora de dizer adeus para o cocô Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Tchau, tchau, cocô Estão prontos para dizer adeus Sim, sim Sim, sim Tchau, tchau, cocô Estão prontos para dizer adeus Sim, sim Festa na privada Agora sem usar a privada Ainda não Falta mais um passo E qual é? O último passo é Lavar as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim Lave, lave Lave as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim Festa na privada Até a próxima! Aperte o botão e inscreva-se Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau